Olha essa história que eu vou trazer pra você agora. Eu já estive lá, eu já fiz reportagem lá, já conversei com os moradores lá, já atravessei a Sapote com medo, mas atravessei. Atravessei porque era de dia de manhã, 10 horas da manhã, né? E cheio de gente. Porque esse problema não é de hoje. Esse problema não é de hoje, esse problema aí nós mostramos ele pro prefeito Rafael Greca, uma vez que ele tava no programa aqui, que a gente já tinha feito essa reportagem no ano passado, e aqui, sentado aqui, ele falou assim, não, já foi arrumado. Nós voltamos lá, não tinha sido. Viu, prefeito? Aliás, deixa eu falar com o prefeito. Prefeito Rafael Greca, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pelo seu trabalho, quando o senhor esteve aqui, é que talvez o prefeito não saiba, né? É importante a gente dar esse recado pra ele, porque talvez ele não saiba. Mas o que que acontece? Tinha esse problema. Aí nós fomos lá e mostramos. O prefeito veio aqui. Falou, não, já mandei arrumar. Aí nós voltamos lá. Não tinha sido arrumado, prefeito. Eles foram lá, deram uma capinada, fizeram lá, sabe aquela capinadinha e tal? E mais nada, sabe, prefeito? É. E aí, e aí é o seguinte, não fizeram mais nada, prefeito. Eu sei que o senhor veio aqui e disse que tinha mandado arrumar, consertar, fazer. Não fizeram nada e já passou, acho que um ano. Não é, Bang? Já faz um ano isso, né? Acho que já faz até mais de um ano. Mais de um ano. É lá no campo de Santana. Essa ponte aí pra atravessar, o morador tem que ter muita coragem. E sabe por que que nós voltamos lá? Primeiro, porque a população voltou a ligar pra gente e pedir socorro e segurança. Sabe por quê? Porque estão assaltando as pessoas. Daqui a pouco vai morrer gente ali, prefeito. Se a gente não fizer alguma coisa, se a prefeitura de Curitiba não fizer alguma coisa, vai acontecer algo pior ali. Estão assaltando até a mão armada. As pessoas não aguentam mais e elas precisam passar por essa ponte pra chegar do outro lado, onde tem mercado, cartório, posto de saúde. Senão tem que dar uma volta de seis quilômetros. Já imaginou? Eu sei que é lá no campo de Santana. Mas é Curitiba. É Curitiba. E é difícil encontrar alguém que use a ponte e que não tenha medo. Tiago Silva já tá pronto? Não. Eu vou chamar a reportagem, mas eu sei que o Tiago foi lá. Eu sei que o Tiago foi lá. Sabe por que que nós mandamos o Tiago dessa vez? Porque o Tiago é corajoso. O Tiago é corajoso. É homem que enfrenta a capivara. É. Não é qualquer um, não. Ele enfrenta a capivara de frente. É comigo mesmo. Por isso nós mandamos o Tiago lá pra levantar essa história da ponte lá no campo de Santana. Ô Tiago, eu vou chamar a reportagem, daí eu já falo com você. Segura aí, tá? Pode rodar. A ponte do medo. Aqui tá demais. Não passa aqui mais, não. Como precisamos de ajuda aqui, meu Deus. Não tem como a mãe dar a volta ali com o filho no braço. Seu Roberto foi a última vítima. Ontem, quando chegou para o trabalho, ele foi surpreendido pelos criminosos. Roberto, ao tentar evitar o roubo, foi arrastado pelos assaltantes. Hoje ele está todo machucado e sabe que escapou por pouco. Quando eles entraram no carro, eu estava com uma enxada que eu estava usando para trabalhar, para fazer o levantamento ali. Quebrei o vidro e tentei entrar dentro do carro. Aí eles arrancaram e eu me segurei e fui até lá, para cima. Viajei com eles, fui longe. Simone foi roubada na terça-feira. Ela passava pela ponte com o filho, que é autista, e não escapou do assaltante. Foi bem terrorizante, por causa que ele estava bem violento e estava armado, né? Com uma faca? Com uma faca. Ele puxou a faca para cima. Que grande, aham. Ele já saiu do mato com a faca na mão. Já a dona Ineide, de 62 anos, viu o ladrão roubar suas compras. Ela tinha acabado de sair do mercado. O assaltante queria o celular, mas como ela estava sem o aparelho, o criminoso resolveu levar as sacolas que ela trazia do mercado. A gente mora aqui, não tem outro acesso para ir para o mercado, para lá. É, o único acesso aqui é aqui. E a gente está sem poder passar aqui. Jéssica é mais uma vítima da ponte do medo. O assalto que ela passou, tão cedo, não será esquecido. Você se sente um nada, um nada, porque a gente fica às mercês, porque você tem que fazer as coisas, você não pode fazer, porque você não sabe se você vai ser assaltada, se eles te matam. Você fica sem reação, sem nada, assim. Você se sente um lixo. O que a população reclama aqui do Campo do Santana é que os assaltos acontecem o tempo todo, em plena luz do dia, o local foi abandonado. Caminhando por aqui, a gente observa que existe muito lixo. Os moradores, quando precisam atravessar a ponte, é nessa hora que os assaltos acontecem. A população acaba sendo rendida com arma de fogo, com faca, os assaltos são constantes, as mulheres são presas fáceis. A população teme que algo pior possa acontecer se nada for feito pelas autoridades. O que os moradores pedem é que a prefeitura abra a rua Ângelo Tozin e faça ligação com a rua Aldabacete. Essa obra evitaria os assaltos, além de facilitar a vida de todo mundo. A gente precisa ter acesso a automóveis, porque eu acredito que é só assim que vai parar essa bandidagem aí. Essa situação não tem condições mais de esperar. Ó, me dá três tipos de arrepio quando eu vejo essa imagem da ponte aí, viu? Agora eu preciso fazer uma justiça. Essa imagem aí, ó. Porque eu passei por aí, quando eu fui fazer a reportagem lá, porque é o seguinte, eu já fiz reportagem lá, e aí agora eu quero fazer uma justiça. Nossa Thaís Travensole, a corajosa Thaís Travensole também esteve lá, né Tiago? Duas vezes a nossa... Deixa eu falar pra ela ouvir. A nossa corajosa Thaís Travensole também já esteve lá duas vezes, né? O Jasson uma, a Thaís Travensole duas, e agora o Tiago Silva. Ô Tiago, agora vou dizer um negócio pra você, conforme o tempo passa, e isso é muito sério, parece que a violência tem aumentado, inclusive, na forma como ela vem sendo feita. Porque estavam roubando, pegando lá uma bolsa, isso, aquilo, aquilo e outro, agora já estão machucando as pessoas. E daqui a pouco, vai acontecer o quê aí, Tiago? Provavelmente vão matar alguém, né, ô Jasson? A gente não quer que isso aconteça, a gente pede um apelo aqui, né, às autoridades pra que atendam aí o pedido da comunidade ali, na divisa, viu, Jasson? Da Ângelo Tozin, de um lado da ponte é Ângelo Tozin, do outro lado da ponte é Aldabacete, Moradias Rio Bonito. O que o pessoal quer, ô Jasson? Arranca a ponte fora, tira essa ponte dali, abre toda a rua, abre a rua, aí vai ter ali iluminação, vai sair o mato, o pessoal não vai precisar passar pela ponte, vai evitar ali a questão dos assaltos. Então, essa é a reivindicação dos moradores ali do campo do Santana, que pediram o balanço geral. Detalhe, Jasson, em janeiro, tá, você falou há mais de um ano só, em janeiro foi feito o primeiro protesto ali, pedindo a ajuda do poder público, diz que o pessoal lá do meio ambiente foi até a região lá da ponte, observou ali que dá pra abrir a rua, que dá pra colocar ali o asfalto, e aí evita todo esse tipo de transtorno. Impressionante, Jasson. E outra coisa, fica o alerta pro pessoal do serviço reservado da polícia militar aqui, da guarda municipal, quando a Hudson tá acompanhando aqui o balanço geral, coloca uma mulher a paisana, porque o ladrão lá é covarde, viu, ô Jasson? Ele gosta de atacar mulheres e idosas. Coloca uma policial a paisana ali, caminhando, né, pra dar um jeito, pra acabar com esse assaltante que tá atacando as mulheres ali na região. Mulherada perdeu o celular, Mulherada perdeu ali a compra, me deu dó dessa senhora com quem a gente conversou, 62 anos, ô Jasson. Ela pegou a aposentadoria dela, foi ao supermercado, voltou com três sacolinhas do mercado, a compra do mês, e levaram a compra da dona Ineida, que é telespectadora aqui do Balanço Geral, ô Jasson. Ô Thiago, agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Quando eu estive aí, a Thaís também já mostrou, tinha muitas tábuas quebradas, né? Aí o corrimão tava quebrado. Como é que tá isso? Alguém mexeu aí em alguma coisa? Melhoraram um pouco ou continua tudo do mesmo jeito? É, é, correndo o risco não só de ser assaltado, como também correndo o risco de quebrar uma perda aí nessa ponte? Hum. Não, a ponte ficou boa, Jasson. A ponte, eles arrumaram a ponte. Com o conceito da ponte, tá mais ou menos, né? A ponte não tá, tá, mas tá boa, dá pra passar. Mas como arrumaram a ponte, aí é o problema, ô Jasson. Arrumaram a ponte. Antigamente o pessoal desviava porque a ponte tava capenga e tava caindo. Eles arrumaram a ponte. E aí o pessoal começou a utilizar a ponte, né? Pra ir pro mercado, pra ir pro cartório, pra ir pro colégio. São duas escolas que tem do outro lado da ponte, nas moradias Rio Bonito. O fluxo ali na ponte aumentou. E aí os bandidos falaram assim, ah, o local aqui agora então tá propício, porque tem gente passando. O fluxo tem gente cortando o caminho aqui pela ponte. Vamos ficar no mato? A hora que passar alguém a gente pula. Ô Jasson, as mulheres, elas andam com os celulares escondidos assim. Assim, ó, na blusa. Essa é a técnica. Vou tentar mostrar aqui, ó. A técnica aqui. Quando o bandido dá geral, elas ficam segurando assim a blusa pra não perder o celular, né? É o que tá acontecendo ali. A ponte ficou boa. Só que aí, ó Jasson, com o aumento do fluxo de gente passando ali, os bandidos viram a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Então, pessoal, arranca a ponte, abre a rua, coloca a luz, corta o mato e aí acaba o assalto. Caso contrário, Jasson, eu já fui lá, você já foi, a Thaís Travensolli também. Vai ter que o Emanuel Pinheirinho, o William Bittar, o Lúcio, o André, toda a equipe aqui no Balanço Geral. A Daniela Cirelli. Porque vai faltar gente pra fazer matéria lá, Jasson. É, a Mariana Braga, né? Vamos mandar pro mundo. Mandar a Cecília Comel, da Venenosa. Marcelo Borges. Marcelo Borges, né? Vamos botar lá o Lúcio, como você já falou. Vamos botar a Judite aí, né? Vamos lá. Vamos botar a Judite aí pra ver o que ela consegue fazer. Ou você acha que botar a Judite pra espantar os marginais, os bandidos que ficam lá nessa rua. Pelo amor de Deus. Deixa eu... Vem cá. Prefeito. Prefeito, Rafael Greca. Vem cá, ó, eu e o Thiago aqui, estamos conversando com o senhor aqui agora. É... Eu sei que o senhor já disse que ia mandar arrumar lá. O pessoal foi lá, deu uma arrumada na ponte, deu uma capinada no mato. Mas o problema continua, prefeito. O problema continua. Precisava abrir lá, fazer uma ponte. Iluminação, dar segurança pras pessoas. Eu não sei se o senhor conhece lá, mas eu estive lá, eu vi. Tem uns condomínios grandes ali, com milhares de pessoas, que utilizam pra passar por ali. Seria facilitar muito a vida dessas pessoas. Então, eu sei que às vezes o prefeito não tem como saber tudo o que tá acontecendo na cidade toda, né? Então a nossa função aqui, a nossa missão é essa. É de contar pro senhor. Contar pro senhor. Né? Mandar lá o pessoal especializado, a secretaria responsável, pra atender essa população. Né? Um trabalho, bem lembrado, o Brigo, um trabalho integrado. Fazer um trabalho aí da Guarda Municipal. Opa! Guarda Municipal. PM. Né? Vamos botar lá, fazer um trabalho integrado, pra ver se consegue oferecer segurança pra essas pessoas. Você já imaginou que triste a gente ter que dar uma notícia daqui a pouco? Né? Já imaginou a gente ter que dar uma notícia daqui a pouco, de que aconteceu algum crime, que alguma pessoa morreu nessa ponte? Vamos evitar isso, meus amigos. Vamos evitar isso. E o que nós estamos fazendo aqui, eu, o Tiago, a Thaís Travensole, é gritar. É gritar. Que é o que essas pessoas que moram lá, queriam estar fazendo aqui agora. Nós estamos dando a voz pra elas. Porque elas estão pedindo socorro. Socorro. Eu gostaria muito de ter uma notícia boa na semana que vem, pra acalmar um pouco o coração de todos nós aqui. Tiago, obrigado pelas informações aí. Né? Eu sei que você fez um trabalho brilhante hoje de manhã aí, pra contar toda essa história pra gente aí. Obrigado, viu, Tiago? Mais uma vez.